O horário de verão termina a zero hora deste domingo, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, ONS, durante o período, foi gerada uma redução da demanda no horário de pico de cerca de 2.500 megawatts nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Uma economia de 405 milhões de reais entre outubro do ano passado e fevereiro deste ano. Para saber sobre a redução em cada estado, basta acessar o site da ONS.